Ah, vô, um assunto que a gente discute às vezes, monogamia, que é um bagulho que a gente pensa, tipo assim, nós somos um casal monogâmico, né, pra quem não tá ligado, o monogâmico é, porra, eu só fico com ela, só fico comigo e tal, mas tá aí, crescendo aí, pode amor e o caralho, tem amigos nossos que tão nesse meio aí, que namoram e tal, beleza, só que tipo, eu acho que a gente tá errado, o futuro, os bisnetos dessa geração, vão olhar pra gente e falar assim, caralho, eles só se pegavam, só que a gente foi criado desse jeito, entendeu, esse é o meu jeito de pensar, o que que tu acha? É, a gente, felizmente, concorda muito com isso. Imagina, tu fala agora, ih amor, é boa de conversar aqui, tô falando com o cara. Não, porque, assim, eu concordo também, não bisnetos, eu acho que só uma coisa ainda que vai ser evoluída. Não bisnetos? Tu acha que não vai ser um bagulho mais normal? Vai ser mais normal, mas ainda vai ter muita gente assim, é isso, tipo, né, somos uma sociedade, tipo, completamente formada, enfim, com vários preconceitos e várias ideias já, tipo, a gente já nasce e cresce pensando assim, mas, sei lá também, né, nunca estudei muito sobre isso, sobre o ser humano, sobre, né, tipo, o que que a natureza cientificamente fala sobre isso. Eu acho que eu acho que é possível, tipo, assim, a chave mudar, porque eu acho que é impossível, entendeu? Da gente? Não da gente, fisicamente, porque eu acho que não vai acontecer, mas... Como assim, a chave mudar de quê? Tipo, assim, a pessoa que hoje namora com uma pessoa e transa com outras, ela já tinha essa predisposição, entendeu? Ou ela parou de suportar, entendeu o que eu tô falando? Entendeu? Ah, eu acho que é só se desconstruiu, tipo, assim como, ah, sei lá, eu tenho preconceito em relação a, tipo, não sei, aplicativo de relacionamento, tipo, e eu tinha esse preconceito porque, né, somos conservadores criados assim, e eu achava que, enfim, né, você conhecia uma pessoa sem conhecer direito, enfim, ó, tinha coisas disso dentro de mim, e aí, tipo, né, com uma desconstrução, eu vejo que cada vez mais isso não importa. Ah, porque é um bagulho que me... é porque eu, cara, eu não consigo pensar. Imagina. É, mas assim, isso é muito forte ainda, essa questão da monogamia, é igual ciúme, né, a gente tem ciúme porque a gente, enfim, não tem segurança, né, tem essa... o relacionamento tá muito ligado à posse. Mas então, beleza, é ligado à posse, ligado à... e tudo que eu tô falando é eu tô errado, só que eu não consigo tirar da minha cabeça. É, eu acho que é errado, mas ainda é um pouco conservador, cara. Imagina, vai, amor, vamos no cinema, aí, beleza, vamos. Só que, caralho, imagina só, quarta-feira à noite, vamos no cinema, a gente marcou de ir ao cinema às 10 da noite. E aí, eu chego, e, amor, tudo bem? Tava onde? Fala, ah, tava num lugar aí. Tipo assim, eu tava transando com alguém. Não, mas aí... Que isso! Mas também você, como sempre, é extremista. É, tipo, existem regras nos relacionamentos, o que é confortável pra um, o que é confortável pra outro. Mas eu acho que super, eu acho que super dá pra construir uma relação super saudável. Caralho, eu não consigo. Só que eu não me imagino até o fim da minha vida. Não, eu dou muita moral pra quem é. Não, não é. Assim, eu acho que quer, pode tornar um relacionamento mais saudável, pode, né, enfim, trazer muitos benefícios. Mas, óbvio que tem regras, tipo, tem, sei lá. Ué, mas se você pode... Pedro, não é assim. Olha o cenário que eu já falei com meus amigos. Ó, tu tá lá no trabalho. Aí tu saiu mais cedo. Certo? Beleza. Tu saiu mais cedo. Aí eu vou ficar, pô, amor, depois do trabalho vamos pro cinema. Dez da noite. Só que você saiu às sete. E tem uma pessoa que mora ali perto do trabalho e que você fala. E aí tu vai lá e transa com a... Que é isso? Não, eu não consigo. Bom moral, bom moral pra quem consegue. Acho que... Eu tô errado. Mas eu não consigo. É um bloqueio mental que eu tenho. É, eu também não. Não me imagino, mas... Caralho. Eu acho que é isso, é realmente coisa do futuro. Tipo, cada vez mais as pessoas estão se desprendendo a esses valores conservadores e... Enfim, a gente acaba tendo algum... É, não, é, não tem jeito. Eu acho que não estamos errados. Se eu tivesse que ensinar pra um filho, eu não falaria que tem que ser. Entendeu? É, mas assim, eu acho que... Eu falo assim, ó, irmão, ó, tu faz o que tu quiser. Eu acho que mesmo no futuro pode existir gente que se sinta mais confortável em relações monogâmicas que se sinta mais confortável. Sabe? Depois que a gente se desamarrar... É, eu acho que eu tô falando merda, eu acho. Depois que a gente se desamarrar de, tipo, essas coisas já pré-definidas pela sociedade... Caralho! Tô sério, né? Tô atraente, mano. Fala, adulta. Aí as pessoas vão entender mais os seus gostos, tipo, ah, igual eu sou homossexual. Muita gente, tipo, nasce, né? Muitas pessoas nascem com isso, mas tá com a sociedade que fala que isso aí é errado. E aí, tipo, conforme a gente vai passando, cada vez mais a gente tá ficando evoluída e entendendo que é mais normal. Mas, tipo, sei lá, posso tá falando besteira aqui. Caralho, isso tá muito sério por quê? Deputada? Deputada? Deputada?